Aleluia! Joga só as pausas aí em cima! Tchim! Dêem as coisas, o outro que acontece é neste lugar, meu irmão! Fique firme na promessa do Senhor! Declare com fé em Ti! Em Ti, eu tudo posso Não há limites Minha força está em Ti Nada é impossível Em Ti, olhos se abrem Muralhas caem Estou vivendo pela fé Nada é impossível Eu não vou viver Eu não vou viver pelo que vejo Eu não vou viver pelo que sinto Eu sei que comigo sempre está E tudo pode ser alisado Em Ti, eu tudo posso Não há limites Minha força está em Ti Nada é impossível Nada é impossível Eu não há limites Eu não vou viver pelo que vejo Eu não vou viver pelo que sinto Eu não vou viver pelo que sinto Minha força está em mim Eu não vou viver pelo que sinto Nada é impossível Eu não vou viver pelo que sinto 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 Nada é impossível em ti Olhos se abrem, murais caem Estou vivendo, a força funciona é claro Nada é impossível Creio em ti, creio em ti Creio em ti, creio em ti, Jesus Creio em ti, creio em ti Creio em ti, creio em ti, Jesus Oh glória Vem forte que é pra Jesus Glória a Deus